Agora, sabe o que eu queria pedir pra vocês? Pra vocês darem, assim, uma palhinha do que o musical promete. Ah, vamos sim. Vamos chamar, então, a Bruna Guerrão também? Vamos chamar a Bruna. E Moisés, você também tá curtindo essa experiência? Pois é. Eu fui escalado, depois que o Lucas já tinha sido escalado, como o pai dele. E você é o pai, eu tô sabendo. Só que o problema é que eu sou irmão. Eu sou quatro anos só mais velho do que ele. Então, por causa disso, eu não faço a barba desde o ano passado pra ficar com cara de velho. O Lucas, coitado, tá malhando desesperadamente, se cuidando, Tive que pintar o cabelo, agora tá jovem. E eu, simplesmente, tô comendo doce, bebendo refrigerante. Ah, esse é o lado bom da vida, né? Esse é o lado bom desse papel, então. Trabalho árduo, né? Trabalho duro. Então, vem pra cá, Bruna Guerrão. Pode entrar. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Azul. Olá. Tudo bom? Ó, a Bruna faz parceria com o Lucas em cena. Sim. Fazem o casal, né? É, sim, o Lucas é meu parceiro, mas também tem o Senna com o Moisés. Com o Moisés. Então, vamos dar um apelitivo. Vamos ali no piano? Vamos no piano. Pode ser lá, na frente, porque tem um piano pra lá. Nossa, trouxemos o piano aqui. Aqui é a mágica da TV brasileira. Diretamente do teatro para a TV. Então, um fala, um outro trazem o piano. E a Bruna é 20 anos já de carreira, atriz, 300 bilhões de musicais. Mas isso aqui é uma novidade, ela realmente aprendeu o piano pra tocar no musical. Sim. Olha. Porque todos os instrumentos do musical são todos feitos no palco, tudo ao vivo pelos atores. Então, é um desafio triplo, assim. Não, e foi uma troca muito legal, né? Porque com a minha experiência no teatro, primeira vez do Lucas, ele está saindo muito bem. Então, eu pude passar um pouquinho e eu na música cantando, ele também pôde me ajudar com isso. E olha, não é porque eu estou na frente deles, mas eu tenho escutado vários elogios de pessoas que já foram assistir o musical de vocês. E várias pessoas elogiando vocês no musical. Então, parabéns pelo trabalho. Estão super convidados, aliás, pra ir lá ver a gente no Teatro Vila Lobos. Fica em cartaz até quando? Até o dia 21 agora. Então, é quinta, sexta, sábado e domingo. E sábado e domingo tem duas sessões. Opa! A gente vai mesmo, hein? Convida que a gente vai. Vamos lá, o palco é todo de vocês, então. Vou ficar aqui com vocês, hein, plateia. Ah! Eu só abrigo com o que eu digo, sempre volto atrás. Eu cansei de jogar, não vou mais tentar, pra mim tanto faz. Pegue a minha mão, vem me mostrar. Pra onde ir, use a sua voz, por mim, por nós. Eu não caí, vou remando então, sem direção. Mais conseguiu.